1, 2, 3, funk! E como que eu sei o que eu tenho que estudar no dia? Bom, eu comprei um cronograma de estudos e nele falo o que eu tenho que fazer a cada dia. Só que eu tô um pouquinho atrasada nesse cronograma, então eu peguei a semana de revisão que vem do cronograma, vi quais são os assuntos que mais caem na prova e vou estudar com base nesses assuntos. E pra quem não sabe, se chegou recentemente no meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, mas eu faço faculdade de Direito, tô no último ano e tô me preparando pra prova da OAB. Bom, nesse livrão aí que vocês estão vendo na minha frente, eu tô fazendo exercícios. Exercícios sobre a matéria que eu falei pra vocês que eu tinha que estudar, e é uma matéria de Direito Constitucional. E essa matéria é uma das que mais caem, então eu tenho que ter ela bem fixa na minha mente, eu tenho que saber bastante. Então eu peguei o meu caderno studies e tô fazendo aqui as minhas anotações das partes principais da matéria. Então eu vou fazer a questão, depois eu venho com a anotação sobre o que eu aprendi com aquela questão, ou então se eu não aprendi nada, eu vou pra próxima questão. Quando eu digo não aprendi nada, é porque no caso eu já sabia mesmo. E como eu acordei mais cedo, eu espero que a minha manhã seja ultra produtiva. Tô usando o aplicativo Forest, que eu gosto bastante, que ele mede a produtividade, e depois no final do dia a gente vê o quanto eu estudei. E eu uso muito meu celular pra olhar gabarito, pra tirar dúvida. Como vocês acompanharam ontem, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, assistam, que tem muito perrengue por lá, chega a ser cômico, o meu notebook desligou e não queria ligar mais. Então eu tô sem computador pra assistir vídeo-aula, pra tudo. Então vai ser tudo na base do celular agora. Quando vocês me verem assim, mexer no celular, não é porque eu tô no Instagram, nem nada do tipo, não. É porque eu só tenho isso mesmo pra estudar agora. E tá ótimo, tá dando pra suprir super bem, tá tranquilo. Pelo menos eu tenho a câmera e consigo gravar pra vocês. Então não se esqueçam de deixar a curtida, se inscrever no canal, deixar um comentário, porque isso é muito importante e tá bem difícil gravar e editar ultimamente sem meus equipamentos, né. E lá vai a Fabiana dos post-its, né. Gente, se tem uma pessoa na face dessa terra que usa post-its, sou eu. Eu acho que é um trem que facilita tanto a vida e que chama tanta atenção quando eu olho, então é muito bom pra mim. E olha só, eu corrijo no celular mesmo a questão e depois eu vou com a minha caneta dando certo ou errado. Dessa vez eu dei certo, mas eu erro bastante também. Então, às vezes eu demoro muito pra estudar, porque eu começo a errar muito alguma matéria. Tem matéria que, assim, eu não sei, eu não gosto. Então demora mais pra estudar. Tem dia que eu estudo rapidinho, tem dia que não. Hoje é um caso bem meio termo, porque apesar de ser uma matéria que eu não sei muito, é um conteúdo que eu gosto. Então eu vou ter que demorar mais que o normal pra estudar do que se eu soubesse a matéria e só fizesse a questão, mais menos do que uma matéria que eu não gostasse, por exemplo. Então já tô no lucro, né. E nessa altura do campeonato eu já tinha estudado 1h40, de acordo com o Forrest, vou colocar na tela pra vocês, e me deu uma fome, assim, absurda. E eu fui fazer pra mim um ovo mexido. Eu adoro comer ovo mexido, só que o problema é que eu como, daí depois eu perco a fome. Mas aproveitei a fome, comi, mexi um pouquinho no celular e descansei a mente. Fiz uma pausa, então, né, de uns 15 minutinhos pra fazer o ovo e pra comer, enquanto isso eu mexi no Instagram, vi os stories, e depois já voltei pros estudos de novo. E eu até ia voltar a estudar, mas tinha vários pedidos na lojinha que eu tinha que enviar, então eu decidi ir pra lá, né, aqui o escritório do lado do meu quarto mesmo, pra embalar. E depois disso eu troquei o meu almoço pra fazer unha, eu mesma fiz. Não fica bom, não, mas quebra um galho e eu tinha que gravar publi. Então, como eu tinha acabado de comer, assim, fazia uma horinha, eu resolvi trocar o almoço. Fala sério, não ficou de tudo ruim, não, dá pra enganar, né? E olha só, gente, eu terminei o primeiro tópico, aquele horário de manhã mesmo, repartição de competência estudado, agora faltam os outros dois tópicos, mas eu acho que antes eu vou tomar banho, que eu quero lavar meu cabelo, e tá chovendo toda hora na minha cidade. Agora abriu um solzão, mas hoje caiu uma tempestade aqui, eu não tô entendendo nada, e eu acho que eu vou lá, pra não correr o risco de eu pegar uma gripe, né? Depois começa a chover, o cabelo não seca direito, e é isso aí. E agora são meio dia e cinquenta e cinco, e hoje a gente estudou por duas horas e vinte minutos. A gente tá acordado desde quase sete da manhã, acabou que não ficou tanto tempo de estudo, mas eu consegui editar um vídeo também, consegui embalar pedido da loja, e a gente vai continuar estudando agora à tarde. Então o dia pode até não ter sido tão produtivo na parte de estudo, mas foi na parte geral, assim, da minha vida, então tô feliz e tá ótimo. Aproveitando que eu saí do banho agora, eu quero mostrar isso aqui que eu comprei, e chegou, eu comprei na Shopee, numa promoção relâmpago, foi tipo, doze reais, nem sei se presta, e é pra você colocar, pendura na parede, coloca a pasta, e aperta assim e sai a pasta, vamos ver. Eu não abri ainda, isso daqui você prega pra colocar as pastas, né, o suporte, e aqui é um negócio, o que é aquilo? Acho que é cola. Olha, eu não sei nem como que é o lado, é assim ou assim? Olha, eu destaquei as colas aqui, uma vai aqui atrás do suporte, e duas vão aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Agora resta saber onde eu vou colar. Eu acho que aqui, né, gente? Porque aqui na frente, ó, é o espelho, ele ocupa muito espaço, ou aqui. Gente do céu, tô ferrada! Eu fui puxar o negócio pra pôr a pasta dentro, a parede saiu aqui, olha a parede! Caramba! A minha parede aqui, preciso de achar alguma coisa pra colar. Que daí dá uma disfarçada aqui, né? Nossa, que rolê, hein? Eu tenho essa dupla face aqui, que é da 3M, só que ela é muito mais forte que uma dupla face comum. Então eu vou usar ela, vou pôr por cima desse negócio aqui, ó, que estragou, que tá com a parede, porque é a opção que me resta. Bom, espero que tenha dado certo, vou colocar aqui a escova do Davi. Ah, bonitinha. E vamos ver aqui se funciona. Cadê? Olha, saiu! Ah, funciona! Ih, já sujei. Funciona mesmo! Amei isso aqui! Voltei aqui pra estudar e ó o que que tá aqui. Meu presente do amigo secreto da Studs. Tivemos que atrasar, porque algumas pessoas moram longe e não tava chegando, tava demorando muito. Mas agora eu já posso abrir, então já tô aqui com meu celular, eu vou gravar, porque a gente vai fazer um compilado, assim, e eles vão postar. Então depois vocês acompanham lá no Instagram da Studs, mas já que eu volto aqui pra mostrar o que que eu ganhei. Ganhei um caderno Studs com a capa branca, eu amo. Esse daqui é o To Go Mini, o menorzinho. E, gente, eu tenho um igual, então ela acertou em cheio, porque eu adoro, eu amo essa capa. Aqui tem uma velhinha, olha só. E essa vela da Studs, quando ela queima, aparece um escrito aqui. Então é bem legal. E a cartinha tá aqui, gente. Quem me tirou, não posso contar ainda. Vocês vão ver no Instagram, lá da Studs. Mas eu amei, muito obrigada. E agora sim, bora voltar pros estudos. Eu pretendo estudar mais uma horinha e depois tirar um pouco pra descansar. E olha a minha mão, ganhei uma aliança nova. Eu e Davi a gente escolheu, depois de um ano e meio de relacionamento. A gente se mimou e resolveu trocar de aliança. E a gente escolheu essa. A minha vem com um solitário também, um anelzinho à parte. E eu achei muito bonitinha. E como eu entrei no clima da Studs, de Amigos Secretos, eu coloquei meu moletom da Studs também. Lembrando que a gente tem cupom de desconto no site todo, quem se interessar em comprar. E eu sigo usando o meu caderno pra fazer as anotações, o meu celular pra seguir tudo. E o livro de questões pra ver se eu tô sabendo o conteúdo, né, depois de fazer questões. E o dia já tá se finalizando. Fiz bastante coisa hoje, eu acordei muito cedo pra estudar. E eu fico feliz quando eu acordo cedo e realmente rendo. Porque às vezes eu acordo cedo, só que dá 11 horas, meio dia eu preciso dormir um pouquinho. Porque me dá muita dor de cabeça. E hoje não foi um dia que isso aconteceu. E eu realmente queria conseguir manter isso já de uma vez. Mas não vai ser fácil, eu vou ter que acostumar, vou ter que sofrer um pouquinho no começo. Pra depois, aí sim, acordar cedo. Mas de qualquer forma, vocês vão me acompanhar nisso, nessa adaptação, nessa criação de nova rotina. E no final vai dar tudo certo. Afinal, tudo passa. Nem que seja por cima da gente, mas passa. E olha, eu não vejo a hora de chegar ao meio do ano já. Porque daí sim eu vou ter férias de verdade. Porque agora, gente, tá muito mequetrefe essas férias minhas, né? E a chuva voltou por aqui. A minha vontade é jogar tudo pro ar, deitar e descansar. Mas eu também tenho muita vontade de ser aprovada nessa prova, né? Então eu vou continuar, vou estudar mais um pouquinho. E meu tempo de estudos no Forrest tá acabando. E depois, aí sim, eu vou poder descansar. Inclusive, comecei a assistir uma série da Apple TV que chama Si. E é muito legal, gente. Sério, vale a pena. Se vocês estiverem de férias, quiserem maratonar a série, paga lá. Porque daí você consegue os 7 dias grátis. Depois você cancela e tira seu cartão. Daí você não paga nada, entendeu? No final das contas. Porque é muito legal, vale muito a pena. E a Apple TV também é barata. Eu acho que a gente tá pagando, tipo, 10 reais. Não é nada demais, não. E tem muita série boa. Inclusive, série em ótima qualidade de imagem. 4K. Eu acho que Netflix não tem isso. Nem outra plataforma. Então a gente tá, tipo, viciado na série. Só que desde que eu comecei a assistir, ela tem me consumido muito. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas, por exemplo, eu tô tendo muitos sonhos relacionados à série, sabe? Ao mesmo tempo que é relacionado, é nada a ver. Tem umas características da série. Mas é muito na vida real também. Nossa, é um trem muito doido. Então tá mexendo muito com o meu psicológico. Mas é uma série muito boa de verdade. Leiam a sinopse. Chama-se S.E. E eu tô feliz com o meu desempenho. Sigo aqui lendo a dica de vocês, né? As centenas de dicas que vocês estão me mandando de notebook. E eu tô muito feliz. Muito obrigada pela ajuda. Por compartilharem comigo as suas ideias. Quais vocês usam. Isso me ajuda bastante. Sigo sem notebook por enquanto. Tô usando da minha mãe. Tô usando do Davi. Mas em breve aí, tô com um aparelho novo. Se Deus quiser. Ainda não decide qual. O meu eu levei pra arrumar. Mas por enquanto é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Porque agora eu quero descansar um pouco. Quero tomar um café. E eu tô com um pouquinho de dor de cabeça também. Vou ver se eu consigo deitar um pouquinho. Beijos e fui!